Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Papa Francisco lançou, divulga hoje, um novo motoprópio sobre a transparência. O que seria isso? Nós sabemos que o Papa Francisco vem com todas as forças tentando tirar, digamos que, a corrupção do meio da Santa Sé. E tem tido êxito. Muitos estão sendo presos, muitas ações contra padres que fazem coisas erradas estão sendo tomadas. É realmente um pontificado da transparência. E com esse modo próprio, o Papa colocou uma nova lei anti-corrupção que é solicitada aos dirigentes da Santa Sé em todos os níveis que assine uma declaração que assegure os seguintes termos. que não receberam condenações definitivas, que não estão submetidos a processos penais pendentes ou a investigações por corrupção, fraude, terrorismo, lavagem de dinheiro, exploração de menores e evasão fiscal. Também tocando na parte de investimentos, ele também quer que nenhum dos clérigos, etc., tenham investimentos em países com alto risco de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, paraísos fiscais ou participantes de empresas que operam contra a doutrina social da igreja. Assim, o Papa decidiu acrescentar os artigos ao regulamento geral da cura romana, como medida que diz respeito a todos aqueles classificados nos níveis funcionais C, C1, C2 e C3, isso é, desde os cardeais que são chefes de discatéreos até os vice-diretores com o contrato de direção de 5 anos e a todos aqueles que têm funções de administração jurisdicional ativa ou de controle e supervisão. Eles terão que assinar uma declaração no momento da admissão e depois a cada 2 anos. Por fim, é proibido, e esta novidade diz respeito a todos os funcionários da cura romana, do Estado, da cidade do Vaticano e entidades afins, aceitar, em razão de seu ofício, presentes outros benefícios de valor superior a 40 euros. Ou seja, por uma pessoa ser cardeal, etc., receber uma condecoração presente que vala mais do que 40 euros. Então, este é o novo modo próprio dado pelo Papa Francisco. Outras vezes, ele já fez muitas ações contra abusos, contra padres cardeais, etc., que estejam em meio de maratais flumaceiras. Agora temos mais esta grande ação dele para poder, cada vez mais, colocar ordem entre os pastores e, assim, toda a igreja. Fico muito feliz por estar o voto próprio e espero que as pessoas peguem e estudem ele. É muito simples, bem resumido no site do Vatican News, para todos lerem. Deus abençoe a todos, Maria sempre. 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 Obrigado.